O Agosto Dourado é um mês em alusão ao aleitamento materno, ou seja, é um mês onde o Brasil todo foca nas gestantes e nas puérperas também, as mães que ganharam bebê, para incentivar o aleitamento materno, porque nós temos uma alta, uma baixa adesão, na verdade, do aleitamento materno. As mães estão preferindo o que é mais fácil, que é o leite de pozinho, que vem lá na latinha e colocar dentro da mamadeira, chacoalhar e pronto, o menino já fica quieto. E amamentar não é fácil, principalmente nos primeiros dias, onde tem as fissuras mamares, engurgitamento das mamas, dor, aquela questão ainda de aprendizado de mãe com filho, filho com a mãe, da interação, então é um mês onde a gente aborda essa ação, a amamentação, que a gente sabe que é o alimento mais saudável do mundo, é o leite materno. E no sábado, agora, nós fizemos uma ação um pouco diferenciada. Foi abordado o aleitamento materno com as gestantes que vieram, mas também nós trouxemos autoestima para elas. A equipe toda se mobilizou, nós fizemos parceria com a Fernanda Radma, com a Giovana, com a Edivane, que é uma agente comunitária, mas também faz sobrancelha, Marlene, que é manicure e também agente comunitária. Ou seja, foi feito unha, foi feito maquiagem, foi feito escova no cabelo das gestantes, inclusive teve até uma gestante que iria casar no sábado, sair daqui prontinha. E foi tão emocionante, assim, sabe, Luiz, porque teve uma gestante que virou para a gente e falou assim, vocês trouxeram a minha vontade de viver novamente. Então, isso até me arrepia, porque, assim, além do aleitamento, da amamentação, que foi abordado também, foi abordada a autoestima. Então, elas saíram daqui felizes. Então, consequentemente, isso passa para o bebê, essa alegria, se torna a gestante mais feliz, mais alegre, e com vontade até de cuidar do seu filho de uma maneira diferente. E é importante a gente destacar também, Alessandra, que esse tipo de trabalho que o PSF2, todos os PSFs aqui do nosso município realizam, também faz parte deste ato das unidades de saúde. Sim, faz parte. Todo mês a gente tem um mês diferente, uma ação, onde a gente aborda o que está já elencado pelo Ministério da Saúde. E esse mês do Agosto Dourado, a gente quis fazer diferente, porque muitas vezes a gente fica, saúde é só na parte física, física, física. E a gente esquece da parte mental. É isso que a gente quis trazer para as gestantes, né? A autoestima, elas se sentirem bonitas, elas se sentirem acolhidas aqui de uma forma diferenciada, que também promove saúde.